E o programa de educação de jovens e adultos está com matrículas abertas em todo o estado. É a oportunidade para quem tem mais de 15 anos e não completou o ensino fundamental ou mais de 18 e não concluiu o ensino médio. A repórter Gorete Santos está em uma escola da rede pública que oferece essa modalidade de ensino. Bom dia mais uma vez para você Gorete. Como é que as pessoas podem fazer para participar? Muito simples, viu Indira? É só apresentar os documentos pessoais, comprovante de residência e histórico escolar. No caso da pessoa não ter, não possuir mais esse histórico escolar, porque muitas vezes abandonou a escola há muitos anos, aí é feita uma avaliação para saber em que série essa pessoa deve ser encaixada. A gente vai ter mais informações a respeito dessas matrículas, agora desse programa também de retorno, podemos dizer assim, a escola de educação de jovens e adultos, agora com a coordenadora do EJA, que está aqui comigo, a Conceição Araújo. Bom, o ano passado foi feita uma grande campanha para convocar essas pessoas para retornar para a escola, reduzir também o número de analfabetismo. A gente tem tido um retorno positivo, ainda há uma grande dificuldade para trazer de volta esses estudantes, Conceição. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os piauienses. Então, graças a essa campanha publicitária que fizemos todas, a essa busca ativa em todo o Piauí, o ano passado nós conseguimos atingir 100 mil matrículas entre a alfabetização, ensino fundamental e o médio, em todo o estado do Piauí. É muito difícil realmente trazer esse pessoal para retornar aos estudos. Há já visto que são pessoas ainda bastante, que têm pessoas mães de famílias, trabalhadores rurais, enfim, um monte de problemas que isso afeta ao retorno dele às escolas. Mas, para isso, essa campanha de conscientização e colocando a oportunidade que eles têm de voltar a estudar, que melhorará a sua qualidade de vida, tanto para, enfim, tudo, para emprego, para a sua certificação, porque sem essa certificação não tem emprego. Então, cada ano a gente inova, procurando saber melhorar e como atraí-los para voltar à escola. Qual a novidade desse ano para evitar também, por exemplo, a evasão escolar e estimular também, de repente, o ingresso no mercado de trabalho de muitos deles que estão desempregados? Pronto. Esse ano, a Secretaria de Educação, a secretária, o nosso governador, nos orientou e também chamando os nossos parceiros. Entre eles está a Secretaria do Trabalho e o CINE, onde nós já conseguimos o cadastro de parte dessas pessoas que estão com o cadastro no CINE e que são analfabetos, que não têm conclusão de ensino fundamental e nenhum médio. Então, nós já temos o cadastro dessas pessoas, uma parceria muito importante, onde nós vamos até os municípios onde estão, Teresina, a Grande Teresina, todo o cadastro nós já estamos em posse e vamos até eles para fazer essa matrícula. Por quê? Porque nessa parceria, nós vamos ofertar cursos também em construção civil, embelezamento, corte e costura e nós vamos melhorando ainda cada vez mais, mais isso para que essas pessoas que estão na sala de aula, porque é mais um incentivo para o seu retorno com a garantia do mercado de trabalho. As matrículas seguem até 7 de fevereiro. Quem está interessado deve procurar qualquer unidade de ensino ou não? Onde buscar essa informação para poder fazer a matrícula? Pronto. Eles podem se ligar para o 321-1526, que é lá da nossa SEDUC, 321-3814 e também podem se direcionar às regionais de educação. Elas estão lá com o checklist das escolas, nós fizemos o reordenamento para melhor atendê-los. Vamos dar um exemplo. Hoje nós estamos aumentando os centros. Esses centros que só atendem alunos da educação de jovens e adultos, por ser uma modalidade especial e um atendimento também muito especial. Em Terezinha, nós temos o marido do Carmo Reverdosa. Aqui, estou aqui no Arto Furtado, que é uma estrutura bem bonita, ótima para se estudar. Enfim, esse reordenamento você encontra em todas as gerências regionais. Quero agradecer, então, a Conceição Araújo, convocar, então, quem está em casa, quem já passou muito tempo fora da escola, para ingressar novamente nos estudos. Indira. Obrigada, Gorete. Obrigada, professora Conceição.